Fala galera, chegando com o Direto da Toca, hoje foi dia de reapresentação na Toca da Raposa 2, Cruzeiro começando a preparação para a decisão, a primeira das 7. É mais do que decisão, né? Eu não consigo nem definir o que será esse jogo contra o Coritiba, a preparação iniciada na Toca, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as informações do Direto da Toca, dia de reapresentação, Cruzeiro já treinou a primeira atividade da semana, pensando no duelo contra o Coritiba. Sábado, 4 horas da tarde, estádio Dorival de Brito e a Vila Capanema, o estádio do Paraná Clube, onde o Coritiba vai mandar esse jogo, antes o Coritiba joga contra o América quarta-feira aqui em Belo Horizonte. Todos os jogadores no campo, incluindo o Kaique, mas o Kaique ainda fazendo trabalhos híbridos. Participa de parte do treino com bola, depois faz atividade física, também trabalho interno, ainda não foi completamente liberado, mas a expectativa é de que seja, ainda no decorrer desta semana, está muito bem o atleta, depois de sofrer a lesão muscular, que o tirou de combate contra o Bahia, contra o São Paulo e contra o Internacional, desde o Clássico, o Kaique ficou fazendo esse tratamento intensivo. William, não será nenhum problema, Cruzeiro informou que todos os atletas foram a campo na reapresentação, então o jogador já foi reavaliado e está aí disponível para o duelo de sábado contra a equipe do Coritiba. Muita gente me perguntou sobre ingresso lá em Coritiba, ainda não tem nada definido, Coritiba deve anunciar, não sei se hoje, até amanhã, como será esta venda de ingresso e assim que tiver a informação, a gente volta para trazer aqui ou em qualquer vídeo aqui do canal. O certo é que o Cruzeiro vai trabalhar muito focado e a ideia, claro, não pode ser diferente, é criar uma mobilização interna para que o Cruzeiro saia dessa situação, agora que está na zona de rebaixamento, tem a questão de um jogo a menos, mas o Cruzeiro não pode contar com isso. Sábado é decisão contra o Coritiba, são sete jogos, para o Cruzeiro fazer aí sete, oito pontos e bater 44, 45 ali, acho que será uma pontuação suficiente, a régua de corte pode subir, mas não sei se vai subir tanto assim, porque as outras equipes também têm jogos difíceis na sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos!